No Dia Mundial do Meio Ambiente, viemos até o Morro da Pescaria para saber o que as pessoas acham da importância da preservação ambiental. E na nossa caminhada pelo Parque Morro da Pescaria, encontramos turistas de várias regiões, como esse casal, a Rosiana Maciel e o Everaldo Chiavon, de UBA de Minas Gerais. Everaldo, você veio aqui apreciar as belezas naturais. Em meia semana mundial, amanhã é o Dia Mundial de Preservação do Meio Ambiente. Você acha importante a gente estar preservando a natureza para conservar sempre assim tudo muito bonito? Sem dúvida alguma. É importantíssimo. É a beleza, né? E pensando no amanhã também, porque se isso degradar, como vai ficar o futuro das crianças? É importantíssimo. Agora vocês vieram de onde? Fala um pouquinho para a gente. Viemos de UBA, Minas Gerais. Agora, o que mais vocês gostaram aqui na cidade de Guarapari? O que mais chamou a atenção de vocês em questão de natureza, belezas naturais? Ah, o parque, né? A gente veio aqui hoje, a primeira vez, e é uma coisa que chamou muita atenção. E a mudança que houve na Orla, né, para receber os turistas, e eu achei muito interessante a transformação que teve aqui. Você acha que o turismo da cidade, o que você está achando do turismo da cidade? Os passeios ecológicos, teve a caminhada, hoje vocês participaram da caminhada? Hoje a gente não participou da caminhada, não, mas a receptividade aqui está excelente. Nota 10? Nota 10. Vai voltar outras vezes para a cidade? Com certeza. Estamos satisfeitos? Estamos satisfeitos, muito satisfeitos. E também a jovem Mayara Savieiro, que veio de São Paulo para curtir as belezas naturais da cidade de Guarapari. Mayara, fala um pouquinho para a gente, amanhã é o dia mundial, né, da preservação do meio ambiente. Você acha importante o homem estar preservando a natureza? Qual a importância dessa data, na sua opinião, Mayara? Ah, eu acho bem legal, assim, porque eu acho que tem que ter um dia próprio para isso. E acho que a gente tem que sempre estar preservando a natureza, assim, não podemos jogar lixo. Tipo, deixar esse parque bem assim, como ele está, não ter lixo. Porque a gente mora, né, nele, praticamente. Então, acho que é bem importante. Tem que preservar, tem que cuidar, né? Tem que. Agora, você veio de onde? Fala pra gente. Eu vim de São Paulo, capital. E a gente veio passar uns dias aqui. É a primeira vez que você está vindo agora a Paris? É a primeira vez. Agora, de tudo que você já viu aqui na cidade, o que você achou mais bonito, o que mais chamou a atenção? Ah, eu gostei desse mar, dessa praia. Ele, tipo, não tem sujeira. Eu achei bem legal. Você achou tudo bem limpinho por aqui? Achei bem limpinho. Eu fiquei até surpreendida com isso, que eu gostei bastante. Importante que continue dessa forma, aí a gente tem que cooperar pra isso, né? É, temos que todo mundo cooperar pra ser sempre bem assim. E as pessoas que estão visitando, assim, o Brasil, gostarem também, né? Nessas riquezas naturais, né? É. Vai voltar outras vezes? Eu espero que sim. Tá gostando bastante, então? Tô, gostando muito. Tchau, tchau.